E agora a gente vai falar de algo bem bacana, viu gente? Adoro contar histórias, adoro contar histórias. Eu acho que eu vou contar histórias até no meu Instagram pessoal, viu gente? Porque é muito bacana. As pessoas, acho que as pessoas, quando a gente conta histórias, as pessoas acabam se identificando, exatamente. Eu disse, poxa, é por isso que eu gosto de contar histórias, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema também bacana. Além de contar histórias, o empreendedorismo estava sempre, esteve e está nas veias aqui desses empreendedores. Eu falo desses empreendedores, que aqui está o William, que está dando a cara para a América Drogarias, né? Mas junto com ele tem mais cinco, né? E a última, já já a gente vai contar a história. Então, começou com o William, quem mais? O Joelson. Joelson. Francisco. Francisco. Dalmário. Dalmário. José Muniz. José Muniz. E Eduardo. E o Eduardo, seis, né? Então, seis jovens de mais ou menos vinte e poucos anos ainda na faculdade, bolsistas, do curso de farmácia. Isso. Aí eu perguntei para ele, vocês, se eles já tinham alguém que já empreendia no grupo, a família, os pais? Ninguém. Ninguém, gente. Presta atenção, presta atenção. Calma aí que eu vou contar para vocês. Ninguém empreendia, ninguém tinha nada. Mas eles resolveram se juntar e dizer assim, vamos montar uma farmácia. Como foi isso? Pois é. Nós rabiscamos o projeto da América ainda no segundo período da faculdade, né? Começamos a rabiscar. Isso foi muito bom, porque lá no final, quando nós nos formamos, que nós, de fato, íamos colocar o projeto em prática, não tinha dinheiro, mas a gente sabe exatamente qual era o modelo de negócio que ia dar certo, porque ele estava bem fortalecido. Quando o William, desculpa, quando o William fala que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro mesmo, né, William? Não tinha dinheiro. Aí vocês me perguntam, mas, Stephanie, como é que a pessoa começa algo sem ter dinheiro? Tenho sonho. Daí eles vão correr atrás. Continua, vai, William. Pronto. Então, nós conseguimos juntar entre nós seis 18 mil reais. Olha aí. Não era, 18 mil reais não é suficiente para abrir uma drogaria, mas nós não paramos nosso sonho. Nós fomos procurar formas de fazer com que ele acontecesse, né? Então, entendemos que se nós construíssemos os próprios móveis, nós íamos conseguir. Diminuiria o custo. Porque os 18 mil não davam nem para comprar os móveis. Então, se nós produzíssemos, nós conseguiríamos diminuir o custo e sobrava alguma coisa para comprar medicamento, né? Porque a farmácia precisava de medicamentos para poder abrir as portas. Não era só os móveis. Não era só os móveis. Então, isso nós fizemos. Nós compramos tábuas de MDF, as peças. Nós cortamos e nós mesmos construímos os móveis. E são adendo. É assim, ó. Demorou tanto, porque nós não tínhamos prática. Demorou tanto. Passou mais de seis meses que as pessoas chegavam lá no ponto da farmácia achando que era uma loja de móvel. Então, as pessoas chegavam lá querendo encomendar móveis porque demorou muito. Nós não tínhamos prática, né? E era somente vocês que estavam nessa empreitada de fazer os móveis? E aí veio meu pai, ajudou a gente. Aí vinha um amigo, ajudava. Teve um tio meu que era artesão, ele ajudou um pouco. Mas, enfim, foram seis meses. Onde foi a primeira drogaria? Santa Maria da Codipe. Na Santa Maria da Codipe. Isso. Ainda está lá? Ainda está lá, no mesmo local. Só tem uma coisa muito importante, assim. O Projeto da América, ele iniciou com o objetivo de cuidar de pessoas. Então, nós conseguimos fazer essa primeira drogaria. Tinha muito pouco medicamento, mas tinha algo lá que era muito especial para a gente. Sim. Que era um consultório farmacêutico. Então, nós tínhamos pouco medicamento, mas todo mundo que chegava lá era muito bem cuidado. Nós levamos para aquela localidade aferição de pressão, teste de glicemia, uma consulta farmacêutica. E era o que eu ia perguntar para vocês. Qual foi o diferencial que fez com que a América Drogaria saísse de apenas uma para cinco? Cuidado. Porque esse foi o objetivo inicial. Isso. Esse foi o objetivo inicial. Nós éramos todos farmacêuticos naquele momento. Nossa intenção era ir para uma comunidade que as pessoas não tinham acesso a uma saúde básica de qualidade, que não conseguiam pagar um plano de saúde ou uma consulta particular. E nós fomos para preencher essa lacuna. E esse foi o diferencial da América e é por isso que a América está aqui hoje. Gente, que bacana. Arrepia, né, gente? E, na verdade, é o que a gente realmente precisa desse acolhimento junto ao empreendedorismo e à vontade de crescer e sonhar. É o que eu sempre falo. A gente nunca pode deixar de sonhar, né, William? Não, não pode. Porque a gente consegue realizar. Então, junto com você e mais cinco, né, vocês começaram esse empreendimento e pessoas acreditando em vocês. E as pessoas acreditando. Acreditando, né? No empreendedorismo tem uma coisa que, às vezes, as pessoas não levam muito em consideração, que é a gratidão. O cliente, ele tem gratidão do outro lado. Quando você resolve um problema dele, ele tem gratidão. Não é só uma troca financeira. Verdade. Então, nós entendemos que as pessoas ficavam muito gratas quando nós resolvíamos os problemas delas. E isso fez com que a América crescesse. E, ó, gente, que bacana. Adoro isso. Gente, eu estou arrepiada, William, aqui, você contando e falando dessa necessidade que é tão comum da gente dar atenção às pessoas e, em troca, ela também dá essa atenção pra gente, né? Antes da gente continuar aqui a nossa conversa, a gente tem um vídeo pra compartilhar, né? Vamos compartilhar? Vamos ver juntos? Solta aí. Você sabia que a sua empresa quebra pelo que compra e não pelo que vende? Bem, hoje, nós vamos falar sobre algo que é muito recorrente nas minhas consultorias financeiras. Às vezes, eu tenho uma empresa vendendo muito bem, faturando 2 milhões de reais por mês e gastando 3 milhões em compras. Por quê? Porque não tem uma gestão de compras assertiva. E o que é que acontece? Todo mês, essa empresa está gerando um caixa negativo de 1 milhão de reais. Ao mesmo tempo, eu tenho o seu José, que está faturando 50 mil reais por mês, mas, pela gestão assertiva nas compras, ele só está gastando 30 mil reais em compras. E a empresa do seu José está deixando um caixa de 20 mil reais. Está sobrando 20 mil reais. Aí, eu te pergunto, o que é mais interessante? Faturar 2 milhões por mês e gerar 3 de dívida pra ficar devendo 1? Ou faturar 50, gerar 30 em dívidas e sobrar 20? Cuidado! Qualidade é muito mais assertivo do que quantidade. Quer saber mais sobre? Cola no rabi que você passa de ano. Olha só, vejo que você começou a compartilhar nas suas redes sociais, não só a sua história de sucesso, mas também o empreendedorismo em si. Isso mesmo. A nossa trajetória com a América até aqui nos permitiu criar uma outra empresa de consultoria, de treinamentos. E hoje nós andamos o Piauí inteiro, o Maranhão. Então, acabou gerando um outro negócio. Nossa, que ba... Olha só, gente, vocês estão vendo? De um sonho de universitários de apenas 20 e poucos anos, formaram-se, tornaram-se empreendedores e estão aí construindo um futuro brilhante dentro do negócio que vocês sempre desejaram, né? E nós acreditamos tanto nisso, que nesse momento nós estamos trazendo uma escola aqui pra Terezinha, que ensina inglês, empreendedorismo, gestão financeira, liderança e inteligência emocional pra crianças a partir de 7 anos de idade, porque nós acreditamos de fato que isso muda vidas. E com certeza muda vidas. E principalmente, mostra que todo mundo é capaz, né? Sim. Ah, Estefone, mas eu não tenho um pai rico, eu não tenho uma rica... Mas você tem a vontade de mudar. E foi o que vocês fizeram, né? Isso, William. E a América Drogaria está aí já há quantos anos? Cinco anos, né? Tá fazendo cinco anos agora. Vai fazendo cinco anos agora, né? Vamos lá. Santa Maria da Codipe. É, são duas na Santa Maria. São duas na Santa Maria. Porque nós estamos inaugurando uma agora esse mês. Aham. Mocambinho. Mocambinho. Água Mineral. Água Mineral. João XXIII. Na João XXIII. E no Terezina Sul. E no Terezina Sul. Olha só, gente. Agora eu disse... Vai lá, Maria. Eu disse que nem aquele rapaz do filme O Apitado Compadecido. Estou quase largando o cangácio dentro do filme da farmácia. Maria, você pode... E ela pode empreender muito no ramo dela, né, William? Ela já está empreendendo. Você, não só agora como farmacêutico, e também empreendedor. Isso. Qualquer pessoa pode, sim, realizar o seu sonho de ser empreendedor, né? Com certeza. Eu comecei a ser vendedor com seis anos de idade. Então, assim, com seis anos de idade eu já me virava para ganhar dinheiro. E esse negócio sempre veio na minha veia, assim. Eu sempre acreditei que era uma das formas de você chegar mais longe na sua vida era empreendendo. Então você já cresceu com esse objetivo. Já, sim. E, assim, nós fomentamos isso muito dentro das nossas empresas. Várias pessoas já saíram da nossa empresa para empreender. E nós ficamos muito felizes com isso, porque nós fomentamos isso lá dentro. Nós temos vários projetos sociais, inclusive, que fomentam isso. Que fomentam o empreendedorismo, que fomentam o desenvolvimento. Porque nós acreditamos que essa é a chave do sucesso. E nós investimos muito nos jovens hoje. Principalmente na nossa empresa, nós temos pessoas acima de 30 anos, acima de 40 ali. Mas 80% dos nossos colaboradores têm, no máximo, 25 anos de idade. Hoje você gera emprego e renda para quantas pessoas? Hoje, agora com a abertura dessa nova loja, já vai passar de 100 pessoas. 100 pessoas de uma forma direta, indireta, com entregadores e tudo mais. Isso, prestadores de serviço. Prestadores de serviço. Então, nós temos aí algo em torno de 12, 15 prestadores de serviço. Olha só, então mais de 150 pessoas que giram aí em torno da América Drogarias. Isso mesmo. Que bacana, William. Olha, mais uma vez, você, William. Isso. O Delmário. Delmário. Francisco. Francisco. Joelson. Joelson. Eduardo. E o Muniz. E o Muniz. Isso mesmo. Gente, eu só quero parabenizar você. A gente só contou um pedacinho da história aí da América Drogarias. A gente tem até outro vídeo aí pra compartilhar, que eu acho interessante. Você diz, ah, Stefânia, mas é porque isso já tá na veia, já tá no sangue. Mas a gente aprende a empreender? Aprende, sim. Aprende, né? Na verdade, a base do sucesso da América é estudo. Eu, junto com os meus sócios, nós já chegamos a passar mais de 8 horas diárias estudando. Então, nada cai do céu, assim. Os milagres só acontecem quando nós estamos preparados pra recebê-los. Então, tudo aconteceu à base de muito estudo, de muita fé, de muita perseverança. Porque essa é a chave. Essa é a chave. Nós aprendemos, sim, a empreender. Aí o pessoal pergunta, Stefânia, quanto tempo depois que eles conseguiram tirar um Prolabore? Vamos lá, bem antiga, Stefânia. O Prolabore. E aí? Seis meses depois. Eu tenho até uma história bem rápida pra contar. Tem um dos meus sócios que saiu, ele era balconista em uma drogaria, quando ele se formou. Ele saiu de lá pra vir pra nossa farmácia. Ele passou 3 meses, a mãe dele colocando gasolina pra ele ir pra nossa drogaria. Ai, gente. Então, era alguém que tinha um salário, disse pra mãe que era empresário e passou 3 meses, dependendo da mãe, pra colocar gasolina pra ele ir trabalhar. Mas ele não desistiu. Mas ele não desistiu. Hoje eu creio que ele esteja feliz com o Prolabore dele. Ai, gente. Não, muito bacana isso, viu? Eu quero contar essa história também lá no meu Instagram, viu? Eu vou contar histórias. Eu vou contar histórias lá no Instagram, que eu quero que mais e mais pessoas possam ser tocadas aí por histórias de sucesso e que possam transformar vidas, tá? Vamos pensar esse videozinho que a gente coloquei do Lobo de Wall Street, que a gente pode vender o que a gente quiser, dependendo de como a gente faz, né? Solta aí. Eu vendo sim, eu vendo qualquer coisa. Se você consegue vender qualquer coisa, então me vende essa merda dessa caneta aqui. Vamos lá, me vende a caneta. Eu posso terminar de comer primeiro? Brad, mostra pra eles como se faz. Bom, me vende essa caneta. Vai, observe. É que eu te vendo essa merda de caneta? Esse aí é o meu garoto. Essa caneta? Vende qualquer coisa. Faz um favor aí, escreve seu nome naquele guardanapo pra mim. Eu não tenho uma caneta. É isso aí, oferta e demanda, Miguel. Viu o que eu falei? Ele tá criando a necessidade. Vocês têm que fazer eles quererem comprar as ações. Tem que convencê-los. Tá aí, né? Você já tinha uma necessidade de todos, que muitas pessoas poderiam falar assim, ah, mas é uma farmácia. Tem várias e várias farmácias aqui em Teresina. Mas não era a América Drogarias com o grande diferencial que vocês têm, que é o acolhimento junto às pessoas. Cuidado. Cuidado. Inclusive tá aqui, gente que ama a gente cuidando de você. Tá aí. Essa é a América Drogarias, a história do William e de mais outras pessoas, de famílias envolvidas, de colaboradores que estão aí nessa história de sucesso. É verdade. William, um prazer imenso conhecer você. Foi um prazer. Tá bom? Vamos compartilhar. Tá aí, ó, o Instagram. Já ia perguntar o Instagram também que o William tem de performance e empreendedorismo, né? E o america.drogarias também. E o america.drogarias, né? É isso aí. Tá aí. Um abraço. Estenda o meu abraço aos seus outros parceiros. E sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui nesse momento compartilhando a história da América Drogarias. Conta lá a história no Instagram. Eu acho que é interessante. Eu acho que as pessoas vão querer saber um pouquinho. Coloca fotos. Eu acho que isso é bacana. Fotos de vocês lá fazendo os móveis. Eu acho que vocês têm. Sim, sim. Né? Eu acho que é interessante. As pessoas são visuais. Elas acreditam em pessoas que começam lá de baixo. Verdade. Né? Vamos lá. Vamos junto. Vamos junto.